Antes, quando aumentava o combustível, dizia, ah, vai para o transporte público, mas agora com a tarifa de ônibus na capital também reajustada, no valor de 8,96%. Esse novo valor foi determinado pelo Conselho de Mobilidade Urbana na semana passada e começou a vigorar já amanhã, aliás, já ontem. E aí, com isso, algumas pessoas estão tendo que mudar hábitos para economizar dinheiro com transporte. O aumento de 30 centavos na tarifa de ônibus passou a valer em Natal desde ontem, de acordo com o decreto assinado pelo prefeito Álvaro Dias. Na ponta do lápis, se você paga a passagem inteira e usa o transporte público duas vezes ao dia durante um mês, gastava 201 reais e agora pagará 219 reais, um aumento de 18 reais no orçamento mensal. Para a população, as passagens são muito elevadas para a qualidade do serviço. Quem pega 4 transportes para ir trabalhar, né? Aí, 65, daqui a pouco está mais caro. Se você pega 4 transportes, chega na parada, o transporte não está, demora a chegar. Aí, todo dia, você não vai ter aquele dinheiro para pagar a passagem. Eu pagaria até mais se eu visse melhoria, né? Mas eu não vejo melhoria, só vejo frotas defrasadas aí, quebradas. Não tem por que pagar uma tarifa altíssima se a gente tem melhorias. A gente sai de casa bem, chega nos cantos com raiva, com estresse, com carro de ônibus. Demora uma hora ou mais e não tem conforto nenhum, eu não concordo de jeito nenhum, porque não tem estrutura nenhuma de andarmos aqui em Natal. Não é culpa nossa ter aumentado a tarifa, né? Lógico, é culpa do governo. Mas sempre que acontece alguma coisa, ele desconta na população. A Câmara de Natal vai debater na manhã desta terça-feira a legalidade e possíveis questionamentos sobre a nova tarifa de ônibus em reunião entre vereadores e corpo jurídico do Poder Legislativo. Por enquanto, o cidadão natalense deverá pagar R$ 3,65 para usar o transporte público. Diante do aumento do valor da tarifa do ônibus e outros fatores como o aumento do preço da gasolina, algumas pessoas buscam alternativas e mudam seus hábitos para economizar dinheiro. É o caso de Renan Moraes. O publicitário utiliza a bicicleta como um meio de transporte e vê na alternativa uma forma de economizar tempo e dinheiro. Eu senti muita necessidade em chegar a tempo no trabalho. Eu comecei a usar a bicicleta por conta do trabalho, ir para a academia, jogar bola e atividades corriqueiras também do dia a dia próximas da minha casa. O meio de transporte ainda não é muito comum no dia a dia, mas Renan garante. Os benefícios vão além do bolso. A gente não gasta muito andando de bicicleta, só alguma coisa com manutenção. Mas para a gente ir para determinado lugar não precisa pagar tarifa, porque você está indo de bicicleta, é sua energia que você está gastando. Então é uma economia muito grande, você guarda para outras coisas. Para Renan, a principal dificuldade é a falta de infraestrutura para andar de bicicleta na cidade. Em locais que tem a ciclovia, por exemplo, você vê que não tem manutenção. Já vi vários locais aqui em Natal que tem ciclovia, mas as condições já são péssimas, o mate já está tomando conta, buracos, enfim. Acaba sendo que você não pode utilizar a ciclovia porque ela não está em boas condições para utilizá-la.